Mano, lá vai eu fazer merda, família. Olha só, olha só. Vai vendo, hein? Vai vendo o que eu vou fazer aqui, porque eu não queria estar fazendo isso, mas eu vou fazer por vocês, tá bom? É isso mesmo, rapaziada. Eu comprei mais um iPhone na China, né? E será que deu bom? Vamos ver aí. É isso aí, rapaziada. Tamo aqui no AliExpress, né? Eu não vou nem gravar, até que eu tô com preguiça. Eu vou mostrar no celular mesmo aqui, ó. Mas a gente tá aqui no AliExpress, vou mostrar pra vocês. A gente vai comprar um iPhone, mais um iPhone, né? Eu já trouxe vários vídeos de iPhone aqui no canal. Alguns deram bom, alguns deram ruim. E a gente vai ver o que vai acontecer nesse daqui, né? Eu trouxe um vídeo aí, mano, comprando um iPhone XR no Mercado Livre. E vocês gostaram, tá ligado? Só que teve muito comentário assim. Ah, Felipe, você é burro. Sempre tem, né? Ah, Felipe, você é burro. Você pagou isso tudo no iPhone do Mercado Livre? E trocaram a bateria? E não veio com caixa? Não veio com nada? Você tem que comprar no AliExpress, porque no AliExpress é mais barato e vem tudo. Eu falei, beleza. Beleza não, né? Eu não queria fazer isso porque, tipo assim, tem a taxa, né, mano? No AliExpress tem a taxa. No Mercado Livre o produto é nacional, você não vai pagar taxa. Mas eu ouvi tantos comentários assim que eu falei, mano, beleza. Eu vou fazer a boa, vou comprar aqui e em troca vocês dão muito like no vídeo, beleza, família? Dá muito like aí, mano. Se você não for inscrito, se inscreva aqui, velho. Tem muito vídeo da hora. Vamos chegar aí agora nos 700 mil inscritos, beleza? E eu vou fazer a boa pra vocês aqui, mano. Realmente, no AliExpress é mais barato, né, do que no Mercado Livre, do que na Shopping Nacional, né? Lá fora sempre vai ser mais barato, só que tem a taxa. Eu não sei quanto é que vai vir de taxa nisso aqui, né? Porque o governo, ele mete a taxa ali, meu parceiro, lá no alto, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E, ah, clica aqui no cantinho aqui, ó. Vem aqui, ó, em Vem Produtos, pra vocês acessarem o YouTube Shopping, beleza? Vou deixar pra vocês algumas sugestões de produtos pra vocês aí, mano. Não precisa nem sair do vídeo, é só clicar aí na bolsinha que vai ter no canto aí, beleza? E olha só, família, deixa eu mostrar pra vocês, deixa eu censurar aqui primeiro o nome da loja, né? Porque, né, não tá pagando nós, né? Tem que tampar a loja aqui. Deixa eu só botar um xizinho aqui, ó. Vamos lá, rapaziada. Esse daqui é o anúncio, beleza? Vocês que me mandaram isso aqui, eu recebi lá no Instagram. Um inscrito me mandou no Instagram e eu falei, vou pegar o link do inscrito. Ele falou que alguém da família dele já tinha comprado, né, tinha chegado tudo certinho. Eu falei, vou pegar o link do inscrito porque se der merda, a culpa é dele, né? Mentira, a culpa é minha, eu sei, porque eu tô, né, eu que tô botando a minha conta de risco aqui. Mas igual eu falei, realmente vende iPhone no Aliexpress, né? Chega o iPhone, você pode cair em golpe também, mas a maioria, assim, chega o celular realmente, né? E olha só, ele fala que vem com a capinha, vem com a película, é desbloqueado, tem o Face ID. Aí ele tem essas opções aqui, ó, que eu não sei o que que é, tá ligado? Simpleset e standard, ele não muda o preço. Ou muda? Tipo, eu vou escolher o branco, né? Porque, ó, esse aqui é mais caro, hein, véi? Eu vou escolher o standard, então. E eu vou escolher o branco. Na minha opinião, o iPhone XR branco é o mais bonito, né? Então, se chegar mesmo o iPhone, né, que eu espero que chegue, eu já vou vender, né? Já vou fazer a vendinha malada, porque, na minha opinião, é um celular que vale muito a pena, né? Eu não sei se eu consigo vender por esse preço aqui, né? Eu parei pra pensar nisso agora, né? 1.400, mano. Aqui no Brasil é esse preço, pô, usado no LX é esse preço aqui, família. Eu não tinha parado pra pensar nisso, né? Mas, enfim, vamos lá. Eu vou fazer a compra aqui, vou esperar chegar. E quando chegar, eu conto pra vocês quanto que eu paguei de taxa, né? Porque com certeza você tá achado. E vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Vender, eu acho que vai ser um problema, né? Se vir com tudo completo, é fácil de vender. Agora, se vir só o celular, aí é complicado. Mas, enfim, vou fazer a compra aqui. E quando chegar, eu volto. Pézinhos, o negócio é o seguinte, meu parceiro. Chegou. E eu tenho algumas notícias ruins e umas notícias boas pra vocês. Primeira notícia boa, né? Vamos pra notícia boa. Chegou. A primeira notícia boa é que chegou. Segunda notícia boa. Foi rápido. Foi muito rápido, mano. Veio da Suécia. Suécia, meu parceiro. Notícia ruim, mas é boa. Não fomos taxados, né? Aí você tem que ver assim, né? Isso pra mim não é uma notícia boa. Por quê? Eu vou juntar com a próxima notícia ruim, né? Que eu achei ruim. O pacote tá muito leve. Vocês acreditam que tem um celular aqui dentro? Eu não acredito não, velho. Vou falar pra vocês. O problema, velho, é que o Alex Press, se eu tiver que fazer uma devolução nele, é mó trampo, mano. Não é igual na Shopee, que é mais rápido, né? Lá demora um pouquinho mais. Então, eu já vou abrir isso aqui com cuidado. Então, entendeu? A notícia ruim, que veio muito leve e que eu não fui taxado. Tipo assim, a chance de não ter um celular aqui dentro é muito grande. Se eu não fui taxado, eu estourei de morte, entendeu? Mas, enfim, cadê o estilete? Tá gravando, né? Tem que ter tudo como prova. Tá gravando. E vamos lá, ó. Mano, eu vou ter que gravar eu abrindo, né? Eu quero abrir em cima da mesa ali pra cortar certinho. Mas eu tenho que mostrar pra vocês, né? Pra vocês acharem que eu não fiz o bagulho fake, né? Olha só. Vou abrir aqui. Beleza? Deixa eu abrir aqui mesmo. Não queria estragar a embalagem, né? Porque se eu tiver que devolver, vocês já estão ligados. Abrimos a embalagem. Olha só. Veio aqui um plástico bolha, né? Tá enrolado numa caixa. E é só isso aqui mesmo? Tipo assim, não tem mais nada dentro? Não tem. Beleza. A primeira impressão é essa. Veio muito plástico bolha. Quando vem um celular, vem muito plástico bolha. Só que igual eu tô falando, isso aqui tá muito leve, velho. Não é possível, pô. Isso aqui é o peso do celular, praticamente. Mas tá. Vamos tirar aqui o plástico bolha. Tá enrolado do outro lado aqui, ó. E olha! Tem a caixa aqui, família. Tá aqui, ó. A maçãzinha, beleza? Veio aqui já a capinha pro iPhone XR, né? Capinha transparente, básica, né? Olha, moleque! Veio o cabo ainda, olha só. Cabozinho malado, beleza? Pra você poder carregar, né? Pra você poder carregar. Parece um cabo bom isso aqui, hein? Pô, a embalagem tá muito bem feitinha, entendeu? Eu gostei. Veio também isso daqui, ué. Isso aqui não era pra tá na caixa? Deixa eu dobrar aqui que vocês não podem ver esses números, né? Mas olha aqui. Tá aqui 256GB, família. Eu pedi o de 64, né? Não foi o de 256, não. Mas isso aqui era pra tá colado na caixa. Deixa eu ver aqui. Me... Ué, calma aí. Deixa eu tirar aqui, né? Na frente, pra vocês verem. Mano, não é possível que tenha um iPhone aqui dentro. Olha isso aqui, ó. Tá muito leve, pô. E eu não sei nem se essa aqui é a caixa do iPhone branco, né? E também, tipo assim, a caixa original, eu acho que ela é sim, tá? Aqui atrás era pra ter aqueles adesivos, né? Esses daqui, ó. Era pra tá aqui na caixa. Mas tá, vamos lá. Vamos abrir. Tem aqui o bagulhizinho. E a gente vai tirar o bagulhizinho pra gente poder ver. É, aí é bom, hein? Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não. Que eu tô vendo. Cadê o celular, família? Mas eu não tô acreditando nisso, velho. Não tem sentido, pô. Veio tudo. Olha aqui. Veio até a chavinha. Olha aqui. A chavinha aqui, ó. De abrir o bagulho do chip. E não veio o celular. Tipo assim, eu sei que vai ter gente me xingando agora. Porque, sei lá, eu não li o anúncio, alguma coisa assim. Mas, velho, é 1.400 contas, né, família? É óbvio que era pra vir o celular, não é verdade? Caraca, o cara me mandou isso aqui, pô. Ele me mandou uma capinha pra quê? Pra me usar aonde? Mano, na moral, pô. E é engraçado, né? É um entretenimento engraçado, né? Tem um monte de rindo da minha cara aí. Pelo menos eu não paguei taxa e o dinheiro eu vou receber de volta, né? Vai ter um trampo a mim que pegar esse dinheiro. Mas eu vou conseguir pegar de volta. Mas, mano, eu não tô acreditando, família. Lógico, eu vou devolver, né? Acho que eu vou até gravar eu indo lá nos correios e botar nesse vídeo aqui pra vocês. Agora, mano, eu vou fazer o quê com isso aqui, pô? Eu vou usar no meu iPhone do Mercado Livre, né? Porque eu nem uso ele, quer ver? Tá aqui dentro, ó. Nem bateria o bichinho tem, pô. Esse aqui é o iPhone do Mercado Livre, ó. Era pra ter vindo um desse, né? Dentro dessa caixa aqui. Mas não veio não, né? Esse aqui, o bicho não tá nem ligando, né? Porque eu não uso ele. Eu tô com preguiça de vender, mas eu vou vender. Olha, ele não tem bateria, não tá ligando. Com certeza o cara vai pedir pra eu me devolver a caixa. Devolver tudo que ele mandou aqui pra ele poder me devolver o dinheiro, né? Tem muita gente que pergunta. Ah, Felipe, eu comprei um negócio lá da China. Eu vou ter que esperar o produto voltar lá pra China pra eles me devolver o dinheiro? Não, mano. Eles tem um armazém aqui no Brasil mesmo. E quando chega no armazém, aí eles identificam lá que tá tudo certinho e te devolvam o dinheiro, entendeu? Pelo menos as vezes que eu pedi o dinheiro foi assim, né? Espero que seja assim de novo, velho. Mas caraca, eu tô muito decepcionado. Eu não sei nem se essa caixa aqui é a original, porque... Olha só, deixa eu pegar a minha aqui. Eu tenho aqui as caixas, né? Dos meus iPhones. Então, pá, aqui pra vocês não ver, olha só. Atrás, mano, ele vem com as escritas aqui, né? E nessa aqui, que a gente pagou R$1.400, não tem nada. Não tem nada escrito. Aqui era pra ver o meio do celular e tudo mais. E aí veio só um adesivo mesmo aqui, ó. Falando que é 256 GB, né? O que que é 256 GB, né? Porque não veio nada, mano. Muito estranho. Aquela loja tem a classificação muito boa. Vocês viram lá, eu mostrei pra vocês. Com certeza eu vou fazer um comentário, assim, bem importante, né? Pra as pessoas que caírem nesse anúncio aí, pra não tomar o mesmo calote que eu tomei. Porque isso aqui não tem sentido, mano. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai lá devolver, né? Porque eu não sou imbecil. Lógico que a gente não vai agora, né? Agora tá de noite. Já é 11 horas da noite. Então eu vou tirar as fotos. Vocês têm que tirar fotos, né? Do que veio e tudo mais. Se for, eu coloco até um pedaço desse vídeo aqui que eu mostrei, eu abri. Vou mandar pro Alexpress. O Alexpress vai entrar em contato com o vendedor. E aí o vendedor, obviamente, vai aceitar. Não é possível que ele vai recusar o negócio. Se ele recusar, eu peço de novo pro Alexpress ver, né? Ver que eu não tô mentindo, que eu gravei o abrindo. E pronto, eles vão aceitar, né? Devolver meu dinheiro. Se eu perder meu dinheiro aí, é vacilo demais, né? Então eu vou fazer a reclamação aqui e daqui a uns dias eu volto quando eles aprovarem pra gente ir lá no correio devolver. Pô, rapaziada. Já se passaram alguns dias. E, mano, foi bem rápido a solução deles, tá ligado? Eu achei que ia demorar bem mais. Eles aceitaram me devolver meu dinheiro. Só que eles querem que eu envie de volta. Então eu já embalei aqui na mesma embalagem que eles me enviaram, né? E eu já vou aproveitar pra levar também essa encomenda do Mercado Livre. Que foi uma encomenda que eu mostrei no último vídeo aí. Que foram as cuecas que eu comprei, que eu desconfiei. Que eram originais, não sei o quê. Se você não assistiu, passa lá. E eu já vou levar lá pra devolver também, juntamente com essa miséria aqui. Porque não tem o que eu fazer com isso aqui, né? E não tem porquê eu pagar mil e tanto nisso aqui, né, família? E eu falei com o vendedor antes. Eu mandei mensagem pro vendedor antes pra saber o que aconteceu, né? Vai que ele aceitava me mandar o aparelho. E aí vai estar aparecendo em algum lugar aqui o print. Eu conversei com ele, né? Falei o que tinha acontecido e tal. Ele pediu algumas fotos. Eu mandei algumas fotos, né? E resumindo, né? Ele mandou em inglês ali. Na tradução, resumindo, ele tá falando que eles enviam o aparelho sim. Só que aí pode acontecer algum erro alguma hora, tá ligado? Resumindo, foi isso aí. Eu acho meio suspeito, tá ligado? O cara, não, não foi o celular. Ó, que pena. Eu comprei um celular, aí ele manda tudo menos o celular, né? É meio suspeito. Mas tá bom. Pelo menos ele aceitou. E aí eu vou lá pra devolver essa miséria. E olha só, rapaziada. Vai ter gente aqui, né, como sempre, falando coisas. Ah, você é burro, como sempre, né? Olha onde você compra o negócio, né? Mó trabalheira. Mano, isso daqui, família. É meu trampo, entendeu? Trazer entretenimento pra vocês é meu trampo, mano. Então assim, burro eu ia ser se eu perder esse dinheiro. Mas eu não vou perder dinheiro. Eu vou devolver o negócio e pronto. E é isso aí, entendeu? E também, isso daqui é pra conscientizar vocês sobre as compras que vocês fazem na internet. Porque, mano, eu recebo muita mensagem de gente me mandando link lá no Instagram. De, mano, televisão de 300 reais. Geladeira de 200 reais. Fala, não, isso aqui será que é verdade, Felipe? E, mano, não é verdade, tá ligado? Olha só. Eu comprei um celular, né? Que foi no preço, assim, que era pra ter vindo o celular. E não veio, pô. Mesmo assim, não veio, tá ligado? Então, isso aqui também é uma forma de conscientizar vocês, beleza? Sobre as compras na internet, entendeu? Não deve nem ter gente mais assistindo essa parte aqui. Porque o povo viu que não tinha celular e já saiu do vídeo, de certeza. Então, eu não conscientizei ninguém, né? Com essa mensagem aqui, porque ninguém tá assistindo mais. Se você tá assistindo, comenta. Eu fui conscientizado. Eu vou saber que tu viu essa parte aqui que eu tô falando. Mas é isso. Chegando lá no correio, vou tentar gravar lá. Eu tenho vergonhinha, né? De gravar na rua, assim. Mas eu tento gravar um takezinho. Pra vocês verem que eu tô lá e tal, né? Só pra dar um grau, né? Enfim, família. Fui lá. É um pouquinho longe. Mas cheguei. Nem gravei, porque eu tenho vergonha, né? E ficou esse take tudo torto aí. Mas deu tudo certo. Pronto, rapaziada. Dei sorte que não tinha muita gente, né? É bem simples. Você só vai lá, faz a devolução. Você faz uma compra, seja na Shopee, no Mercado Livre, no AliExpress. Eles mandam pra você um código, né? Pra você mostrar na hora do correio ali. E aí, vocês não pagam nada. Vocês só deixam lá, mostram o código e eles devolvem o negócio, entendeu? E aí, agora é só esperar alguns dias pra encomenda chegar lá no armazém deles. Eles verem que tá tudo certo, né? Eles verem que você não alterou a encomenda, alguma coisa assim. E pronto. Aí, o dinheiro volta pra minha conta, família. Eu tenho que esperar os dias úteis pra poder cair o dinheiro, entendeu? Pra fazer o estorno no cartão, no caso, que foi onde eu comprei. Então, mano, deixa o like aqui embaixo. Eu vou acabar o vídeo aqui mesmo. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve aqui no canal que me ajuda bastante. Se vocês verem algum anúncio que vocês querem que eu compre, mano, manda lá no meu Instagram. Que eu vejo, né? A possibilidade de comprar. Porque tem coisa que é muito absurda, assim, que eu não compro. Mas manda lá. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Muito obrigado, até a gente até aqui. E até o próximo vídeo. Falou. E até o próximo vídeo.